Bem-vindos à década de 1970, 1979. Preciso me encontrar. Parceria de Candeia com o nosso querido Cartola, música gravada em 1976. Antônio Candeia Filho, mais conhecido como Candeia. Nasceu no Rio de Janeiro em 1935 e morreu com apenas 43 anos em 1978. Foi um sambista, cantor e compositor brasileiro. Seu pai tocava flauta em rodas de choro e também samba na década de 1930. É considerado o idealizador das comissões de frente das escolas de samba. Desde os seis anos, juntamente com o pai, frequentava encontros e rodas musicais. Ainda jovem, aprendeu violão, cavaquinho, começou a jogar capoeira e costumava ir a terreiros de candomblé. Como integrante da escola de samba Vai Como Pode, ele participou do núcleo original de sambistas que fundou a Portela. No início da década de 60, Candeia ingressou na polícia civil, assumindo o cargo de investigador. Ganhou fama como policial enérgico e truculento, principalmente com prostitutas e malandos. E chegou mesmo a receber vários prêmios por sua atuação na corporação. Mesmo na corporação, não abandonou o samb. Em 1964, teve o lançamento de um LP, sabe onde? No restaurante Zicartola. Sua carreira como policial terminou de modo trágico no ano de 1965. Ao se envolver em uma batida de trânsito, o motorista que lhe desferiu cinco tiros, um deles, alojou-se na medula ósseo e deixara sem movimentos nas pernas. Aposentou-se por invalidez e passou a se locomover em cadeira de roda. A limitação física o levou a mergulhar em uma profunda depressão. Candeia compôs Preciso Me Encontrar, a pedido do jornalista e escritor Juarez Barroso, falecido em 1976. A canção ficou conhecida na voz de Zicartola. E depois gravada com grande sucesso pela cantora Marisa Monte, em seu disco de estreia no ano de 1989. Como que era política no Brasil? O Brasil estava ainda em época de ditadura. O seu presidente, na época, era Ernesto Geisel, e ele inicia um processo de distensão, ou seja, aproximação do processo de redemocratização, porém de forma lenta e gradual. Vamos lá então falar um pouquinho mais sobre essa letra maravilhosa. Para ser sincero, eu conheci a música Preciso Me Encontrar na voz de Marisa Monte. E achei uma letra interessante, que serve diretamente para todos nós, principalmente ao sentimento das pessoas mais jovens, que estão em busca de definições do que a vida nos apresenta. Agora em 2020, que resolvi incluí-la no nosso blog, Músicas e Suas Histórias, descobri que os versos eram do músico e compositor Candeia, feitos a pedido de um jornalista. A música é maravilhosa, mas infelizmente o Candeia não teve a chance de ver o sucesso do disco do Cartola em 1976. Preciso Me Encontrar ficou imortalizada na voz de inúmeros intérpretes, como Cartola, Marisa Monte, Negri, Mato Grosso, Zeca Pagodinho. Se queremos nascer e queremos viver, é pelo motivo que possuirmos vida. Vamos cantar essa música maravilhosa, presta atenção na letra, veja o que o compositor, o poeta, quis dizer por trás de algumas palavras. Deixe-me rir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Deixe-me rir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me rir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar, quando eu me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, eu quero viver, deixe-me rir, preciso andar, vou por aí a procurar. Rir pra não chorar, se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar. Quando eu me encontrar, quando eu me encontrar, quando eu me encontrar. Rapaz, gostou destes maravilhosos versos de Candeia? Que grande lição e legado que ele nos deixa, né? Vamos aproveitar essas lições do Candeia. Aqueles que se encontram perdidos, vamos nos encontrar pra nascer, viver e rir pra não chorar. Valeu gente, é uma honra muito grande estar com vocês aqui no blog Músicas e Suas Histórias. O nosso blog, o blog que é meu e teu e de todos os brasileiros, pra valorizar a brasilidade da nossa música. Indiquem aos seus amigos, toquem comigo, porque todas essas músicas estão cifradas. E quem não gosta de história, quer ouvir suas playlists, também você encontra as playlists somente com as canções. Valeu!